Música Bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre esse tema tão tremendo. Aonde Josafar, ele é de uma certa forma encurralado, se preocupa, tem medo, mas ele busca a Deus. E no buscar a Deus ele admite, ele diz, Senhor em mim não há força. Eu não tenho, não como, eu não posso, tenho limite, sou limitado, sou fraco, sou coitadinho, sou miserável, pobre, cego e nu. Mas Senhor, Tu podes, Tu és Deus. Eu sinto no meu coração de parar nesse momento aqui, eu não vou ler todos os pedidos, mas eu sei que você sabe quem você é. E você vai parar neste momento, você vai dizer isso pra Deus. Você vai falar, Senhor, em mim não há força, mas os meus olhos estão em Ti. A minha fé está em Ti. A minha esperança está em Ti. Que tal você fazer essa oração comigo agora? Para um pouquinho, você não está à disposição de Deus? Está. Você não está sentado aí assistindo, recebendo a palavra do Senhor? Então chegou o momento de você agora falar com Deus e colocar essa dor, essa impossibilidade, mas dizer pra Deus o seguinte, Senhor, tudo está difícil, está tudo impossível, mas uma coisa eu sei, os meus olhos estão diante de Ti, os meus olhos estão em Ti. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença, Pai. E nós sabemos, Pai, com toda a nossa convicção, com todo o nosso entendimento, que em nós não há força para derrubar esta muralha, para mudar esta pessoa, para transformar o casamento, ou transformar a vida de um filho. Senhor, em nós não há força para que essa conta seja paga, que esse recurso chegue nas nossas mãos. Senhor, em nós não há força, mas os nossos olhos, Senhor, eles estão em Ti. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa vitória, Tu és o nosso Deus. Portanto, os nossos olhos estão em Ti nesta hora, Senhor, porque de Ti vem a salvação, de Ti vem o recurso, de Ti vem a sabedoria, de Ti vem a solução, de Ti vem a estratégia para vencer. De Ti, Senhor, nós te agradecemos, porque nós estamos aqui, estamos aqui, sendo honestos contigo e dizendo, que nós não confiamos em nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa fé, a nossa visão, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A tua fé está em Deus. Agora, prepara-te, para você entender essa história, como que ela desencadeia. A essa altura na história, quando esse homem se humilha, toma uma boa postura, jejua e fala, em mim não há força, mas os meus olhos estão sobre Ti. Ah, Deus não resiste. Então, olha só, no versículo 14, então, veio o Espírito de Deus. Deus, o próprio Deus, o Espírito dele, vem sobre a congregação, estava orando e clamando e buscando. Vem Deus no meio do povo dele. Sobre um homem, sobre um homem que é o profeta, um profeta ali, que era um homem que Deus usava para transmitir a palavra dele para o povo dele, chamado Jaaziel, que era filho de Zacarias. Eram levita dos filhos de Asaf, e disse, esse homem falou o que Deus falou para ele falar. E ele falou assim, dai ouvidos, todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, rei Josafá, ao que vós diz o Senhor. O Senhor diz, não temais. O Senhor te diz hoje, não temas. Não tenha medo. É a palavra de Deus hoje para você, que ligou a TV, que está aqui nesse ministério. É a palavra do Senhor para você hoje. Receba. Não temais. Nem vos assusteis. Por causa desta grande multidão. Deus está falando, não tenha medo. Dessa pessoa que tem afrontado a tua família, teu casamento, teu lar. Não te espante com a desonra, com a desgraça, com a porta que se fechou, com o emprego que se foi, com as contas que estão empilhando. Não temas, diz o Senhor para você, não temas. Aquele filho que está tão mergulhado nas drogas, que o inimigo está dizendo que vai pegar ele. Não temas o teu inimigo. Não temas, diz o Senhor para você. E aqui ele está dizendo, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus está falando com você hoje essa palavra. Deus está dizendo, não tenha medo, porque a luta, a peleja, não é tua. O que você vai fazer? Orar. A oração é teu departamento. E meu. Jejum é o que a gente faz. Deus não jejua por nós. Deus não ora por nós. É nós que jejuamos e oramos. Agora, Deus luta por nós. Isso ele faz. A parte mais difícil, mais complicada, mais impossível, não é nossa. É dele. Você está entendendo hoje, minha irmã? O Senhor está dizendo hoje, em alto e bom tom. A peleja é minha, diz o Senhor. A luta é minha. Vou ler bem claro para você. Está aqui em 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 15. Ele está dizendo aqui, olha, Josafá, para você e todos os teus, da sua família, teu reinado, seus súditos, o exército, todos, 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 judais, todos, Jerusalém, todo mundo. A peleja não é de vocês. É do Senhor. Ele vai lutar. Ele vai guerrear. E você sabe que quando Deus entra na batalha, Deus vence. Deus nunca perdeu batalha. E nesse momento, Deus está falando com você, que a batalha é dele. O que que ele espera de você? Somente o que Josafá fez. Que você ore. Que você jejue. Que você se prostre. Que com tua boca, você diz, em mim, não tenho força. Mas os meus olhos estão em ti. A minha fé está em ti. A minha esperança está em ti. É isso que Deus quer. Porque à medida que você fizer isso, e se você estiver diante de Deus, o Senhor se levanta e diz pra você hoje, Essa guerra não é tua, Conceição. Essa guerra não é tua, Manuel. Essa guerra não é tua, Dóris. Essa guerra não é tua, Fernanda. Essa guerra não é tua, José. Essa guerra é minha, diz o Senhor. Eu vou entrar para vencer a teu favor. O que nós vamos fazer, então? Medo é normal. Mas não podemos deixar o medo nos congelar. Ficar parado, olhando para a circunstância. Temos que romper, ter uma atitude de fé. Orar, buscar, jejuar, humilhar. Essa é a chave da vitória. Este era um rei. Ele se humilhou várias vezes. Eu amo esses dois versículos que denotam bem claramente que ele se rendeu e se prostrou em humildade. O versículo 6 é um, que diz, Ah, Deus de nossos pais, não és tu Deus? Não és tu grandioso? Não és tu poderoso? Senhor, a tua mão está a força e o poder. Ninguém pode te resistir. Ele admitiu que Deus é grande, Deus é poderoso. Deus pode tudo. Isso é humildade. Quando você vê Deus grande e se vê você mesmo impotente, é isso que Deus quer. Que você se veja pequeno, porque você é pequeno. Que eu me veja pequeno, porque eu sou pequena. Mas o nosso ego, o nosso orgulho, não nos permite ver nos pequenos. Nosso ego nos engana, a gente se acha gigante, forte, dando de tudo, eu controlo. Não somos é nada. É isso que Deus quer que você entenda. Que você veja ele grande, porque ele é. E você é pequeno, porque você é pequeno. E segundo, esse é o versículo 6, que você deve dizer para o teu Deus. E o versículo 12, Ah, Senhor! Em nós não há força para resistir esse problema, mas os nossos olhos estão em ti. E aí Deus fala, a peleja não é tua, ela é minha. E aí Deus fala para eles. Amanhã, eu vou te dar uma estratégia. Vocês vão descer contra os teus inimigos, encará-los. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Você vai encontrar eles no final do vale, de fronte do deserto de Israel. De Jeruel, perdão. Neste encontro, vocês não tereis que pelejar. Somente tomem posição. Fiquem parados e vejam o salvamento que o Senhor vai dar para vocês. Ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustéis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco e a batalha é dele. Portanto, hoje, não fique aí brava, falando coisa, pegando o teu celular para ligar para fulano, para beltrano, para contar desaforo para os teus inimigos. Deixe os teus inimigos com Deus. Deus vai agir a teu favor, não é você. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa do nosso louvor, da nossa adoração. Por isso que ele colocou algo que confundiu todo mundo. O que ele colocou na linha de frente? Os soldados fortes com lanços? Com espadas? Não. Ele colocou os levitas, os adoradores, para levantar adoração e louvor a ele. Enquanto eles adoravam, Deus desbaratou os inimigos. Está aqui. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Pela manhã, cedo, se levantaram, saíram. Aconselhou-lhe com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Os levitas, vestidos de ornamento. E eles diziam, rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que tal você cantar esse louvor a Deus hoje? Rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É uma estratégia. Você canta tanta coisa, canta isso hoje. Rendei graças ao meu Deus, renderei porque ele é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou louvar. E faça isso. Enquanto você está fazendo isso, Deus está agindo por você, porque a batalha é dele. E olha o que Deus faz. Enquanto os levitas estavam adorando, estavam cantando, estavam falando ali que Deus é grande. Tendo eles começado a cantar. Não está falando que eles estão terminando, estamos começando. O Senhor pôs emboscada contra aqueles inimigos. Que eram os filhos de Amon e de Moab e dos monte de Seir que vieram contra os filhos dele. E eles foram desbaratados. É o que diz a palavra. Aniquilados, confundidos. Deus, Deus tomou conta deles. Deus aniquilou. Deus lutou pelos seus filhos. Hoje Deus vai desbaratar os teus inimigos. Mas se humilhe diante de Deus. Louve o teu Deus. Olha aqui os passos. Medo você pode ter, contanto que você vá para Deus. Leve teu medo para Ele. Admita quem você é. Tua fraqueza, tua pequenez. E fala, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Mas tu podes, tu tens, tu sabes. E aí, você vai orar, jejuar, se humilhar. E vai entender que a batalha não é tua, é de Deus. E você vai louvar, adorar. É maior arma de guerra. Deus colocou levitas adoradores para louvá-lo. Enquanto eles louvavam, Deus desbaratou o inimigo. Não eram lanças, não eram soldados. Não eram capitães, eram levitas adoradores. E você é um adorador de Deus. Você vai fazer isso hoje. É uma estratégia que Deus está te dando para vencer esta batalha. Que o Senhor está te dando esta estratégia. Amém? Usa ela. E o Senhor vai te dar vitória. Lembre-se de uma palavra que Deus está colocando aqui para eu dizer para você nesse momento. Está aqui. Versículo 15. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus está pelejando a teu favor. A guerra, a peleja, não é tua. É de Deus. Deixa Deus lutar por você. A tua parte? Orar, jejuar, buscar Deus, louvar, se humilhar e adorar o teu Deus generosamente, extravagantemente. Neste dia, a tua vitória virá. Aliás, o teu milagre já está a caminho. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar orando com você. Tem muitos pedidos aqui. Nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.